Olá amigos do meu canal no YouTube! Recebi essa questão de uma aluna minha de aulas particulares, achei muito interessante e decidi fazer um vídeo comentando. Uma tubulação para uma rede elétrica será instalada interligando quatro pontos A, B, C e D. As tubulações AC e AB são perpendiculares entre si e o ponto D está localizado sobre BC, de modo que a medida do ângulo ADC seja o dobro da medida do ângulo ACB. Considerando as medidas indicadas na figura, qual a medida da tubulação que interligará a AD? Bom, a figura original apresenta apenas o triângulo, tá certo? Dentro do qual são destacadas essas medidas aqui, CD mede 13 e BD mede 3. E é ligado aqui AD, AD é o que a gente quer determinar. Sabendo que o ângulo ADC mede o dobro, por exemplo, você tem aqui 2α, ela colocou, desse ângulo aqui, ACB. Então, isso aqui é α, aqui é 2α, certo? Então, vamos determinar a medida AD. Vamos em frente. Temos aqui uma representação da figura, da questão. Você tem aqui o triângulo ABC, o pontinho D, né? A gente quer determinar essa medida X. Se aqui mede α, aqui mede 2α, não é assim? ADC é o dobro do ângulo ACB. Esse tamanho mede 3, esse aqui mede 3. O triângulo é um triângulo retângulo, né? Ele diz que AC é perpendicular a AB, então você tem um ângulo de 90 graus aqui. Coloquei letrinhas B e C para indicar os comprimentos desses lados aqui. E comecei utilizando a lei dos senos, o triângulo ACD, lei dos senos nesse triângulo aqui. Então, como é que a gente fica? A gente fica com o lado, digamos, X, dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, seno de α aqui. Temos uma fração. Isso é igual, se eu pegar esse lado, B, dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, seno de 2α. Só que o seno de 2α a gente pode abrir e escrever como 2 seno α cosseno α, né? Seno do arco duplo. Existe uma formulazinha que nos diz isso. Cancelando o seno de α dos dois lados, tá certo? A gente tem a garantia desde o início que ele é diferente de zero, né? É um ângulo aqui agudo, né? Então, α sendo um ângulo agudo, seu seno, é claro, é diferente de zero. Então, a gente pode cancelar aqui de um lado e do outro. Na verdade, a gente pode até escrever essa fração, né? Então, cancelando o seno de α, ficamos com 2 cosseno de α aqui embaixo, que a gente pode entender como sendo o divisor de B. Então, ele passa para o outro lado multiplicando o X. Então, B é igual a 2 vezes o X vezes o cosseno de α. A gente determina B dessa maneira. Então, a partir de agora, em vez de B aqui, a gente vai colocar 2X cosseno α. Tá vendo aqui? 2X cosseno α. E vamos continuar utilizando agora o seno de α no triângulo grande. O seno de α vai ser o quê? O cateto separado, né? Sobre a medida da hipotenusa. O cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Então, o cateto oposto mede C e a hipotenusa mede 13 mais 3, 16. Então, temos isso aqui. A gente pode passar esse 16 que está dividindo para o outro lado multiplicando e isolamos o C. O C é igual a 16 vezes o seno de α. Então, aqui, em vez de escrever C, eu vou colocar 16 seno de α. Então, temos aqui B envolvido com o cosseno de α e temos C envolvido com o seno de α. E agora, vamos utilizar o teorema de Pitágoras para concluir a questão. B² mais C² é igual a A². É a hipotenusa ao quadrado, não é assim? Então, o B é 2X cosseno α. Esse ao quadrado fica 4X² cosseno ao quadrado de α. O C² é quadrado de 16, 256, quadrado de seno de α está aqui. E a hipotenusa mede 16 ao quadrado de 256. Então, prosseguimos passando essa parcela aqui para o outro lado, vai com sinal negativo. Logo em seguida, vamos colocar em evidência para poder utilizar essa relação aqui. A gente sabe que a relação trigonométrica fundamental estabelece que a soma do seno ao quadrado com o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é sempre 1. Então, você jogando um desses caras para o outro lado, o outro fica isolado. Então, se você jogar esse aqui para o outro lado, você isola o cosseno ao quadrado. O cosseno ao quadrado de α é igual a 1 menos o seno ao quadrado de α. Então, olha para cá. Colocando 256 em evidência, é isso que a gente vai encontrar. Então, daqui vem 1, dessa parcela vem 1 e dessa parcela vem menos seno ao quadrado de α. 1 menos o seno ao quadrado de α é o cosseno ao quadrado de α. Isso fica ótimo porque aí a gente tem a mesma coisa de um lado e do outro e a gente pode cancelar. Sobra só o quê? 4x ao quadrado é igual a 256. 4 passa dividindo. Ficamos com x ao quadrado é igual a 64. Ora, se x ao quadrado é 64, x é igual a mais ou menos 8. Só que como x é a medida aqui de um segmento, é claro que ele vale 8. 8 o quê? 8 metros, né? É por isso que ficamos com o item C de casa. Se você marcou D aqui, eu acho que está errado. Confira aí o gabarito. O gabarito é realmente o item C, Lívia. Um abraço e até a próxima. Tchau!